Peraí. Oi, pessoal. Nós estamos no segundo horário. Estamos no segundo horário. Estamos com uma teacher nova. Vou aparecer. Tirei o cabelo. Senta. Olha, está tudo bonita. Ô, teacher. Que lindo. É você, teacher. Eu sou eu. Eu sou eu. É você, teacher. É você. Sou eu. É uma nova teacher de inglês. A partir de agora. Eu tenho aquele lindo cabelo. Sim, tio. Olha, bem atenção. Fecha atenção. Tirei. Você irá ver agora o slide que a gente está apresentando, ok? Com a data de hoje. Lembrando que em inglês vem o month first, o mês primeiro. E depois, sempre, Isabel e Murta. Está me dizendo que beautiful pelo chat aqui. Para ficar registrado nessa aula, coloque o seu name no chat, ok? Seu name present. Seu nome presente, porque depois eu copio tudo. Ok? Para ficar registrado. E na última aula, nós fizemos essa page aqui, ó. Essa página. Ok? Só conferindo aí, ó. Página 48. Se a sua página ficou dessa forma. Ok? Nada present. Na página 48, está aí, ó. Já mostrando como que deveria ter ficado. Ok? Se travou. Já tem a gravação disponível, tá? Da aula anterior. E aí, qualquer coisa, é só você colocar. Tá? Isso aí, crianças. Continuem colocando no chat aí. Seu name present, por favor. Ok? E página present. Tia, 43, quem já fez? Então, eu só estou. É porque da última vez, algumas crianças ficaram confusas. Eu só estou colocando para verificar se o seu ficou dessa forma. Number one. A e B. Letra A e B. Ficou like. Two. A e B. Want e want. Three. A e B. Like e would like. E four. Want and want. Se o seu ficou dessa forma, significa que está correct. Ok? Combinado? Estou deixando aí, enquanto vocês falam. Tia. Tia. Página 48. 48. 48. Ok? Página 48. Gente, quem não conseguir ver aí, a Tia está apresentando a página 48 aí, ó. É só clicar no outro ponto do professor, onde que tem a imagem. I'm present, Gabrieli. A Gabrieli... É um quadrado e uma seta dentro. E depois que ela é present. Oi, Júlia. Para aparecer a tela do professor, onde que está aparecendo os livros, é onde que está um quadradinho e uma seta dentro. Isso, é um quadradinho e uma seta dentro. Isso mesmo. Samuel Batista e Yasmin. Isso mesmo, criança. Ótimo. Vai colocando aí no chat para a Tia, por favor. Tudo que a Tia está falando vai aparecer no outro P do professor com um quadradinho e uma seta dentro, hein? Acompanhe por lá, porque fica mais fácil assim. Página 48. Ok? Então, vamos lá. Feito a correção, o que você vai fazer? Tirar as imagens de alimentos da página 115. Vamos lá? Tirar esses alimentos aí, ó. Arrancar todos esses alimentos da página 115. Que eu estou mostrando aí, ó. Páginas 115. O meu já foi até arrancado os outros, né? Tia. Tia. Tia, é a página 115? Tia, só é para tirar a pizza, o hambúrguer, as batatas fritas? Só os que tem o meu dobro? Esse, Tia. Só para tirar os besteiras? Esse, Tia. É para tirar tudo. Meu celular está descarregando. Não precisem de habilitar os áudios. Eu estou desligando o áudio de todos vocês. Está na tela aí, mostrando o que é para tirar. Já está tudo organizadinho para vocês. Que não precisa de estar desligando, não. Então, Tia, é para tirar tudo isso daí? Todos esses alimentos da página 115. Tia. Ok? Tirando os alimentos da página 115. Olhando bem, dá para ver que não tem só besteira. Todos esses alimentos da página 115, nós vamos retornar para a página 49. Go to page 49. Página 49. É só arrancar a página toda, 115, ok? Eu quero falar um negócio sobre inglês. Oi, Júlia. Eu estou fazendo uma aula de inglês na CNA aqui em casa e eu aprendi meio de pedir lanche. De pedir lanche? Sim. Ótimo. No final da aula, você fala para a gente, ok? Ok? Ok, Tia. Tá, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, ó, prestem atenção. Tirou a página 115, volta para a 49, 49, ok? Volte para a 49, 49, ok? Você já pode destacar? Pode destacar a página, né? Não os alimentos. A página. E volte aí para 49, ok? Voltou aí? Voltou? Para a página 49? Tia, eu só destaquei a pinta e hambúrguer. Sem querer. Agora. Ah, prestem atenção. Agora, nós iremos. E eu coloquei, eu destaquei o abacaxi. Não, calma, nós vamos falar. Alguns vão ser usados, quer dizer, na realidade, todos serão usados. Só que um dentro desse rectangle aí, do menu de cada personagem e o outro fora do menu, ok? Mas todos serão utilizados. Então, vamos lá? Então, começando aí, a Violet, ela vai pedir algumas coisas que eu vou mencionar. E aquilo que eu falar, você vai destacar e colar dentro do menu da Violet. Então, vamos passar? Preparado aí? O atendente virou para a Violet e disse assim. What would you like to eat? O que você gostaria de comer? What would you like to eat? Lembra que nós aprendemos? Would you like? What would you like to eat? Ela respondeu. I would like a hot dog. I would like a hot dog. Então, você vai separar aí na Violet. Chê, hot dog. Hot dog. Hamburgo, hamburgo. Hamburgo. Hot dog. O que será que é hot dog? Hamburgo. É para colar em cima do papel. É para colar em cima do papel do menu onde se tem as linhas. Ok? Hot dog. Pode colar, tia? Faz o seguinte. Não colhe, por enquanto, se você não sabe o que é hot dog. Não revele, por favor. Espere. Porque depois, com os erros, nós vamos aprender com os nossos erros. Coloque aí em cima. Qual que você acha que é o hot dog? Coloque qual que você acha que é o hot dog, tá? Eu vou colocar o que é lá. Tia, é na Violet. Na Violet. Na Violet. Estão continuando aí? Continuando aí. Ah. What would you like to drink, Violet? O que você gostaria de beber, Violet? E a Violet respondeu. I would like orange juice. Orange juice. O que será? Orange juice. Você vai separar aí qual que você acha que é o orange juice. Orange juice. Ok? Separe aí qual que você acha que é o orange juice. Ah, orange juice. E quem tem certeza? Hã? E quem tem certeza, tia? Não, quem tem certeza, depois a gente cola na hora que eu revelar. Quem tem certeza, deixa aí. Depois, ou já pode colar, né? Se você tem certeza, pode colar. E só essas duas coisas que a Violet queria. Seria hot dog. Tem coragem. Orange juice. Tia, volta que eu não ouvi a bebida da Violet. Eu já sei o que eu quero. Vou repetir mais uma vez. Orange juice. Obrigada, Isabelle Munt. A Isabelle Munt colocou aí, ó. Orange juice. Então, seria hot dog e orange juice. O hot dog é conhecido aí, né? Como os brasileiros de hot dog, né? Que é errado. Muito errado falar hot dog. Ah, eu quero um hot dog. Não, é hot dog. Hot dog. Ok? E o outro seria orange juice. Orange juice. Ok? Agora, nós vamos para o Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. Você já pode colar? Se você tem certeza, sim. Se não, deixa aí só, que depois eu mostro. Ô, tia. Ô, tia. Billy Boy, what would you like to eat? O Billy Boy respondeu. I would like chicken sandwich. Chicken sandwich. Lembrando que sandwich não é a mesma coisa que hamburger, tá? Ô, tia. Sandwich é sandwich. Hamburger é hamburger. Tia, já tá falando a palavra do que que é. É? Sim. Sandwich é um sandwich. Hamburger é hamburger, tá? Tia, tem um hambúrguer e outro hambúrguer. Um deles é sanduíche? Não. Tem dois, ó. Tem dois hambúrgueres. Tia, também aprendi o que que é. Hamburguer e cheeseburger. Mas não é nenhum desses dois. É sanduíche. Sanduíche. Qual que você acha que é sanduíche aí? Separe. Tia, você já falou? Tia. Eu também aprendi o que que é cheeseburger e o outro que eu esqueci o nome. Cheeseburger e provavelmente deve ser hamburger. É hambúrguer. Ah, quanto que você ama aí? É hambúrguer. Mas esse, o Billy Boy. É o Billy Boy, tia? É o Billy Boy, o Billy Boy would like. Ele gostaria, o Billy Boy, ele would like sandwich. Sanduíche. Não é hambúrguer, hein? Sanduíche. Separe aí qual que você acha que é o sanduíche. Tia. Ele falou que, ele would like também, ice cream. Ice cream. Ice cream. Ok? E por último, he wants to drink. Ele quer beber. He wants. Ele quer beber. He wants. Ele quer beber. Soda. Soda. Eu pensei que fosse shake milk, hein? Ice cream, é ice cream. Ô, tia, é soda. É diferente. Ô, tia, não é milkshake que fala em americano, não. É shake milk. Shake milk. E eu não sei que é soda. Repetindo aí, ó. Repetindo aí. Seria sanduíche. Qual que você acha que é o sanduíche. Depois, ice cream. Qual que você acha que é o ice cream. E depois, soda. Qual que você acha que é o soda. Ok? Não vou mostrar ainda. Espera que daqui a pouco. Três coisas que é pro Billy Boyd. Agora, o Matt. Matt, what would you like to order? O que você gostaria de ordenar, de pedir? E o Matt respondeu. I would like a french fries. French fries. Tá? O french fries. Seria... O poteiro? Não. É. O poteiro, mas em forma de fry. Ok? French fries. Ah, ele também quer hambúrguer. Hambúrguer. Lembrando que tem dois hambúrguer aí, ó. O hambúrguer que ele quer é o hambúrguer que não é o chicken. Tem o chicken e tem o hambúrguer que é de meat. Que é de meat. Ah, e tem alguém construindo. Próximo à minha casa aqui está uma bateção. Impressão misericórdia. Me, tia, fala do Matt, de novo. Me, tia, carne. Tá? Então, repetindo. Tia, fala o primeiro de novo. Foi. Vou repetir, depois eu retorno. Me, tia, carne. Matt, seria hambúrguer. Que não é chicken burger, não, tá? É o hambúrguer, que é de carne. Hambúrguer, que é de meat. Depois, a primeira, na realidade, era o french fries. French fries. Depois, o hambúrguer. E, por último, apple juice. Apple juice. Apple juice. Estão repetindo aí. Repetindo para verificar se está correto. Ficou dessa forma? Olha aí que eu estou apresentando aí, ó. Como que deveria ficar. Eu acertei. Vê se você acertou. Eu, tia, não errei nenhuma. Dá uma olhada aí, confere aí. Ok? Estou apresentando. Do you have a question, Gabriele? You? Yeah. Yes. Posso falar? Eu acertei todas. Eu não errei nenhuma. Fala, Gabriele. Oi, tia. Tia, não tem hambúrguer, chicken burger, cheeseburger. Tem vários hambúrgueres. Sim, tia. Só que aí, esses hambúrgueres, tem o cheeseburger que seria o hambúrguer de queijo, que tem queijo. Só que aí, o hambúrguer, o que seria o ham? Ham é de presunto, né? Ham. Ele vem do presunto. Ham. O H-A-M em inglês é ham, presunto. Então, seria um hambúrguer de presunto, que o presunto também, ele é um estilo de carne. Ô, tia, todas essas comissões... E eu também, praticamente, todo hambúrguer que a gente joga, fala hambúrguer, só que aí, tá falando que é um hambúrguer de, tipo... Tipo de presunto, né? É, mas na realidade, eles falam hambúrguer ou eles falam cheeseburger, tipo, o que eles mais falam para poder... É, porque na realidade, o cheeseburger, por mais que venha carne nele também, mas é porque acrescenta o queijo nele, né? O hambúrguer já não tem queijo. Tia, o Matt pediu de presunto, né? Ó. Repete o... Qual é o hambúrguer do Matt? Ah, é o que tem... Ô, tia, a coisa que eu mais amo aí é o cheeseburger. Tá. Tá mostrando aí na tela, no pé do professor Alice Costa. Vê, confere aí, ó. Clique no pé do professor e vê se está com essa. Eu mais amo, oi? Ô, tia, vê aí o que eu escrevi no chat. Ô, tia, eu quero fazer o que a gente vai fazer. Tia, eu posso fazer. Espera só um pouquinho, Davi, Berto. É sorriante, ó. Até com as páginas que a gente... Até com a página que a gente vai fazer. Calma, nós nem fizemos uma direito. Você está muito ansioso. Espera. Calma. Ô, tia, é legal que a gente fala X. Ô, tia. Oi. Tia, você não pode fazer o que a gente fala? Oi. Oi, você escreveu? Ah, espera só um pouquinho. Deixa eu só ver quem falou aí que escreveu algo. Foi você, Arthur? Eu, Tia. Esté. Esté? O que você escreveu, Esté? I don't like to soda is hamburger. Esté seria I don't like soda. Tirava o to aí, tá? And hamburger. Aí no lugar do is seria and. I hamburger. Tia. Mas está praticamente quase o versículo do Brasil. Tia. Posso falar agora? Pode, Davi Berto. Não tenho, Billy Boy. Sim. Sabe de que filme ele me lembrou? De qual? Shazam. Billy. Ah, é verdade. Billy, Shazam. Vamos continuando aí, então. Shazam. Então vamos lá. Sobrou esses aí? Olha aí, ó. Estou apresentado. Tia. Agora está perto. Tia. Só tirar o Tua agora, o T.O. Que aí fica certo. Tia. Tia. Tia, Tia. Tia. Oi, Felipe. Tia. Tia. Eu tenho dúvida. Nenhum dessa figura aqui, ó. O que é isso aqui? Vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso, tá? Agora está certo. Vou falar. Está certinho. Ah, agora. Sobrou. Sobrou todos esses que eu estou mostrando na tela aí? Teacher. Teacher. Então. Teacher. O que nós vamos fazer com esses que sobraram? Teacher. Esses que sobraram. Oi, João Pedro. Você pode colocar na última imagem para eu corrigir? Que eu... Essa? É. Exato. Você estava fazendo a correção? Aham. Ok. Mas só coloquem no lugar aí que eu já vou tirar. Deixa no lugar e... Aham. Estava só colocando mesmo. Ah, tá. Então, crianças. O que sobrou? O que você vai fazer com o que sobrou? Presta atenção agora. É. Agora é para prestar atenção. Nos pedaços, nos alimentos que sobraram, existem alguns aí que são healthy. O que é healthy? Saudável. E outros são unhealthy, que não é saudável. Healthy and unhealthy. Sim, existe. Tem. E aí, o que nós vamos fazer? Aí, esses que sobraram, você vai pegar em cima do Billy Boy, tem algumas estrelinhas. E embaixo também tem algumas estrelinhas. Ok? Ah. E aí, você vai receber healthy foods. E vai... No healthy foods, você vai colar o salad, fruit salad e pineapple juice. Tudo que é saudável. Embaixo, você vai escrever unhealthy e vai colocar todos que não são saudáveis. Que seria pizza, hambúrguer, milkshake, chocolate cake. Esse aí, Felipe, que você me perguntou, isso era um cake. É um bolo. É um chocolate cake. É um bolo de chocolate. Oi, tia. Oi, tia. O que é que eu faço isso? Davins? Ele é um bolo de chocolate. Então, você vai escrever do jeito que a tia tá mostrando na imagem aí, ó. Tia, eu não sei se é um chapéu. É um bolo. Esse aí é um bolo. Tia. Vai bolo. Parece um chapéu, ok? Ô, tia. Oi, João Pedro. Esse suquinho está valendo como saudáveis ou... O suco em si, porque mostra uma fruta. Então, tá mostrando que ele é natural. Se ele não estivesse mostrando... A imagem desse suco aí está representando o suco natural. Por isso que ele está em branco. Ele não está colorido. Porque ele está mostrando como se fizesse um suco natural. Então, ele é saudável. Então, entendi. Entendeu? Então, ele não tem que ser saudável nisso. Então, pode falar todos os outros? Pode. Pode falar. Do jeito que eu estou mostrando na tela aí, ó. Em cima seria os healthy, os saudáveis. E embaixo, os unhealthy, os que não são saudáveis, ok? Coloque aí e escreva aí, ó. Healthy e unhealthy. Tia, onde? Tem que escrever esse negócio aí? Na imagem que eu estou apresentando, em cima do Billy Boy, nas estrelas, onde tem várias estrelas. Nesse espaço aí, você vai colocar todos os saudáveis, ok? E vai escrever a palavra... E vai colocar todos os insaudáveis, né? Embaixo do Billy Boy, todos os que não são saudáveis, ok? Assim, gente. Tia, só que o Billy Boy, eu coloquei as comidas dele bem aí. Não, as comidas é dentro, né? Dentro do... Dentro do menu. Dentro das linhas. Ok? Vamos, que tem mais coisas... Pode colocar o pé nas estrelinhas? Ô, teacher. Pode. Teacher. Oi, João Pedro. Espera aí, que eu só vou escrever o negócio. O healthy e o unhealthy. Aham. Ok? Eu vou deixar nessa tela. Porque tem outras... Tem outros colegas que ainda estão escrevendo. Então, se você for parar para analisar... Todos eles aí, ó... Tanto a Violet, o Billy Boy e o Matt... Principalmente o Billy Boy. O Billy Boy só comeu coisas unhealthy. Só... Ó, o Billy Boy comeu hambúrguer. Comeu ice cream e soda. E ainda foi no refrigerante. Ó, tia, todo mundo comeu não saudável. É verdade. Alguns beberam saudável, coisas saudáveis. Mas para comer, a maioria comeu coisas que não são alimentos que não são saudáveis. É verdade. Então, então, agora... Quem já terminou essa parte aí, ó... Que eu estou deixando? Vou deixar para você colar. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não? Lara Sofia, deixa eu desabilitar o seu áudio, se não tiver dúvida. Então, crianças... Colocando aí... Tia! Tia! Tia, tentando de colocar os que sobraram... Eu só quero... Embaixo, como se escreve... Como assim? Não saudáveis. Eu coloquei aí, ó... Unhealthy. Tá mostrando aí na imagem. Ô, Tia! Oi, Tia! Oi, Tia! Tia, Tia! Oi, 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 Tia! Tá, Alice Costa, fala! O que que é esse negócio preto que tá em cima de um prato? Em cima do prato? Aham, do não saudáveis. Que até que você colocou chocolate make. Mas isso aí é um bolinho de chocolate, só que ele é pequeno. Mas não parece. Sim! É tipo assim, não parece, porque eu não sei porque tem imagem que tá desse jeito. Ele parece... Ô, Tia! Se você olhar rápido, parece aqueles chapéus lá. É verdade. Tia! Nem comida parece. Oi, Davi! Tia, quando eu olhei assim, eu olhei assim pro bolo de chocolate ou pro chocolate cake, eu achei que era um brigadeiro só que sem granulado. Aí eu falei, nossa, que brigadeiro que fica sem granulado. É verdade. Na realidade, eu acho que isso aí foi um cake que eles tentaram fazer e que não saiu muito bonito. Sabe aquele brownie, aquele bolo, que os brownies geralmente eles não são tão bonitos assim. Apesar de ser gostosos. Parece mais brownie do que bolo. Apesar de ser gostoso de chapéu. Tia, se tivesse um boelinho, aí melhorava. Mas isso é um chapéu pra mim. Ok. Agora é continuando aí. Só falta fácil. O que nós vamos fazer? Pra mim, Tia. Não. Bem, atenção. Agora, vocês irão pra página 109. 109. Está mostrando na tela aí, ó. E arrancar toda essa página. 109. Arranca toda essa página aí, ó. 109. Tia, essa página aqui é pra que página? 50? 50? 109. Estou mostrando na tela. Eu sei. Ó, Tite. Essa página 109 é pra... A página 50? Não. Não tem a ver com a página 50, não. Ó, Tite. Tite. Quem? 109. Fala, Marilene. Fala. Aqui. É pra... É pra... É pra... O cortão é... É jogo da memória. Arrancar. É jogo da memória. Vou explicar como é que vai ser esse jogo da memória. Entendi. Você vai arrancar tudo e separar todas as peças. Vai arrancar tudo. Pode destacar dessas, tia? Todas. Destacar tudo. Eu não vou destacar o meu aqui, não, pra não estragar. Porque depois eu tenho que ensinar pra outro turma. Mas é destacar aqui, ó. E todas as peças... Ô, tia, esse jogo também pode jogar com a família? O que é que vocês vão fazer? Presta atenção. Que isso aí já vai ser jogo pra você brincar. Pra... Aprender brincando. E depois colar no caderno. O que é que vocês vão fazer com esse jogo? No caderno, depois que brincar, nós vamos brincar. Depois que você brincar, você vai colar todas as palavras e imagens. E aí você vai fazer duas colunas. Todos que são healthy. E todos que são unhealthy. Que são saudáveis e não são saudáveis. E todas as que não são saudáveis. Mas isso... Tia, eu quero brincar. Não é pra colocar nessa sequência. É pra você brincar. Presta atenção. Você vai embaralhar na mesa. Vai deixar seu caderno do lado. E aí você vai procurar o primeiro. O primeiro seu, lógico que não vai ser Apple, né? Do jeito que está aí. Vai ser outro. Porque você vai estar brincando. Depois que você... E se a gente tiver sorte achar Apple? Hã? Se a gente tiver sorte achar Apple primeiro. Ah, eu acho pouco provável. Se for o Apple primeiro, com certeza o segundo não vai ser banana ou pear. Ou pera. Ok? Então, presta atenção. Vocês vão misturar, embaralhar essa brincadeira. Tá? Na página... Gabriel, estamos na página 109. Eu estou explicando... Você pode começar a jogar? Pode começar. Quem já está aí, já pode começar. Você vai destacar tudo. Antes de que, Gabriele? Abre o seu áudio aí pra eu... Minha, deixa eu jogar com a família? Como? Deixa eu jogar com a família. Não, você vai brincar. Você vai brincar com você. Se você quiser brincar com a família, você pode. Tia, por que a gente colar no caderno e você primeiro deixa a gente brincar com a família? Pra depois a gente ir... Não, mas deixa eu explicar. Isso aí é pra dever, gente. Você não vai fazer agora. Você vai destacar e vai brincar. Depois que você brincar, você vai colar no caderno. Tia, a página 50 e 51 é para casa? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Depois que você fizer isso, você vai colar no caderno e aí você vai brincar. Ok? Só destaca. É isso mesmo, Isabela. Só destaca pra você brincar, pra você separar. Depois que você separar, é aí brincar com a família, brincar sozinho também. Tem gente que não tem como brincar com a família, ok? Postem lá no Instagram da escola, você brincando, ok? Postem lá no Instagram da escola a foto. Pra assistir e dar um like ali pra vocês. Você brincando. Até aí entendeu esse dever? Sim. Sim? Beleza. Ok, pode destacar? Pode destacar. Pode destacar quem? Pode destacar mais um. Ah, a Gabrieli falou que aquele chapéu parecia um chapéu na realidade. Ô, tia Janine, eu acertei de primeira, eu acertei o meu cabelo. Então, presta atenção. Agora, eu não vou passar isso. Vou explicar porque vocês vão brincar. A tia quer que vocês brincam, tá? Então, eu não vou passar mais dever. Só que eu vou passar outro homework. Que é esse aqui, ó. Esse homework aqui, ó. Página 50 e 51. Esse homework aqui, ó. Aqui, você já passou. Já passou ele. Então, eu posso corrigir? Eu posso corrigir? Pode. Então, esse homework aqui que foi passado, da página 50 e 51, nós iremos fazer a correção agora. Ok? Ok. Nós iremos fazer a correção dele agora. O outro homework é pra vocês fazerem depois. Hoje é aniversário de quem? Nós vamos cantar... Do dia. Do dia. Daqui a pouco, nós vamos cantar Happy Birthday. Happy Birthday. Espera, Miguel. Happy Birthday to you. Bom, fazendo a correção aí da página 50 e 51, dos alimentos que estão aí, dessas frutas, ok? A primeira que está mostrando aí, seria começando... Deixa eu ver aqui... Yasmin, habilita o seu áudio. Qual é a primeira palavra que está escrita aí, Yasmin? Grape. Grape. Yasmin, o que seria grape? Uva. Ótimo. Agora, João Pedro. João Pedro, debaixo do grape, qual é a palavra? João Pedro, cadê você? Cadê você? Eu não sei. Deixa eu... Maramela, o que você deixa eu assistir? Melancia, Alexandre. Melancia. Isabela e morta. Debaixo do oramela, não que é Isabela e morta? Laranja. 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 Como é que seria laranja? Laranja. Laranja. Não. Inglês. Como é que seria laranja? É inglês. Orange. Orange. Orange, Isabela. Orange. Debaixo do orange, eu vou chamar agora o Augusto. Debaixo do orange, eu tenho o quê, Augusto? O quê? Debaixo do orange, eu tenho o quê? Na página 50. Ótimo. 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 Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Debaixo do orange, eu tenho o quê? Augusto. Ôtimo, eu quero falar do abacaxi? Pode, Gustavo. Pineapple. Pineapple. Ôtimo, eu quero falar do marangos. Do marangos. O I, ele tem som às vezes de ai. Então eu leio pai. Pineapple, ok? Eu quero falar do marangos. Espera um pouquinho. Ôtimo. Ôtimo. Oi, Isabela. Tinha travado o meu computador na hora. Ah, travou? Então fala pra mim, fazendo favor, o mamão. Como é que eu leio o mamão em inglês? Ah, tia. Ôtima, deixa eu falar. Como é que é o mamão? Como é que é o mamão? Papai. 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 O Pedro já falou pra Isabela e Muta. Papai. Papai. Ôtinha, e ir pra praia. Pra praia. Pra praia. Pra praia. Júlia Almeida. Morango. Júlia. Tia, posso falar uma piada? É só pra Isabela. Acho que é por isso que meu pai gosta disso tanto. Tia, posso falar uma piada pro papai? É porque meu pai gosta muito disso. Júlia, qual seria o meu pai? Posso? Chambel. Chambel. Muito bem. Miguel, conta agora, Miguel, o que você ia contar. Isso. Ôtinha. Eu não sei se vocês vão achar engraçado, mas tudo bem. Não importa não. É... Por que o mamão ficou bronzeado? Porque ele foi papai. Ôtinha. Ô, Miguel. Ô, eu já sabia a resposta dessa piada. Porque eu fui papai. Vocês são ótimos. Tia, agora que eu fui entender. Então, por que o mamão ficou bronzeado? Ôtinha, uma piada, uma piada. Como se termina um jogo de futebol de patos empatado? Ôtinha, aqui. Aqui. Vamos parar, que senão vocês saem da aula. Presta atenção. Eu também sei. Vocês são ótimos. É... Agora o próximo. Quem é que está com acesso da... Alguém estava... Alice Costa. Alice Costa, como é que seria maçã em inglês? Apple. Apple, muito bem. Alguém aí estava com acesso da... Evânia? Acho que é Evânia. É você, Esté. Ôtinha, passou lá uma piada. Está, Esté. Tia. Tô louco. Deixa eu copar. Que quando acabar a aula, posso falar minha piada? Espera um pouquinho. Esté. Oi. Oi, Tia. Quero cantar uma piada também. Se não for relacionado à aula, é porque eu liberei, porque era relacionado à aula. É... Tem a ver com as frutas. Se tem a ver com as frutas, a Tia vai liberar, ok? Tem que ser algo relacionado ao que nós estamos estudando. Como que seria limão em inglês? Limão. 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 Não, presta atenção. Deixa eu falar uma piada. Oh, tem dois tipos. Limão. 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 Existem dois tipos. Limão. Presta atenção. Existem dois tipos de limão. Tem um limão aqui no Brasil que nós chamamos de limão galego, que é o limão amarelo. E tem o limão que a casca dele é verde. É... No inglês... No inglês... Tia, o limão amarelo, ele é ótimo. Esse é o limão. É o limão. É o limão. É o outro tipo de limão. Ele é limão. Sem açúcar e nada. Esses dois limões aí que nós estamos vendo, o amarelo é lemon. Lemon. Gostar? Lemon. Lemon. O verde, tá? Você vai ver ele muito com o i. Com o laio, mano. Ô, tia, deixa eu... Ô, tia, rapidinho, eu posso falar? Sabe o segundo tipo de limão que você falou? Sim. Então, eu sei onde tem ele. Aonde, Samuel? Lá em Caparaó. Eu já comi um tantão lá. Minha mãe trouxe até um coco pra cá. Ô, tia, deixa eu falar. O Augusto falou desse limão e esse limão, realmente, ele é excelente. Ele é bem saudável. Ele é lealti. Tia, eu posso falar? Ô, tia, eu quero falar piada. É uma piada... Ah, não. É piada ou é assunto... Ô, tia, eu sei uma que envolve frutos. Pera aí. Tem a ver com a aula? Sim, é de fruta, tia. É de fruta? Só que eu não sei se vai... Só que eu não sei se vai achar engraçado. Uau. É... A piada fala assim, é tipo, meio que... Tinha uma corrida... É, uma corrida de frutas. A maçã tava na... Tava ganhando, tava na frente. Aí, pá, a uva passa. Devido a uva passa, né? A uva passa. Ah, entendi. A uva passa. A uva passa. Entendi. Essa foi muito ruim. Essa foi muito ruim. Ó, foi ótima. Que ruim, foi ótima. Presta atenção agora. Eu gostei. Eu gostei. Página 51. Página 51. Então, fazendo a correção aí... Deixa eu falar com a Torze. Página 51. Deixa eu falar com a Torze. Ah, continuando a correção aí, na página 51, tá? É... Eu vou chamar agora o... Alice Rodrigues. Alice Rodrigues. Alice Rodrigues. Como que seria o bolinho pequeno de chocolate? O bolinho fino de chocolate? Nas imagens que estão mostrando aí das palavras da página 51. Como que ele chama? Alice Rodrigues. Ele tem um nome. Aquele bolinho fininho de chocolate. Nós até falamos antes aqui, ó. Como que seria, Alice? Brownie. Brownie. Muito bem. Então, aí, você deveria ter procurado essa palavra brownie aí, ó. Muito bem, Alice. Thank you. Amanda Messias. Amanda Messias. Quero não, tia. Não, eu vou te ajudar. Não quero falar. Não quero falar. Amanda Messias. Tati, qual seria, qual o significado da palavra cheeseburger, cheese sandwich, quer dizer, cheese sandwich, sandwich, cheese sandwich. O que que seria cheese? Vamos, Amanda, eu vou te ajudar. O que que seria sandwich? Sandwich. O que que seria, Amanda? Sandwich. Sandwich. O que? Sandwich. Então, cheese sandwich, é só juntar as duas palavrinhas. Cheese significa queijo. Então, é o sanduíche de queijo. Queijo, eu sabia. Isso, sanduíche. E por que que você não falou, mocinha? Eu falei, tia. A tia não escutou, I'm sorry. I'm sorry. Continuando aí, ó. Cadê a Amanda? A outra Amanda? Amanda Martins? Amanda Martins. Ô, tia, tia. Tchau, tia, tia. Tchau, tia, tia. Eu sou menina e menina. Agora, Felice, presta atenção. Para finalizar essa correção, não tem como a tia mostrar a imagem dessa página 51, que seria procurar as palavras, o caça-palavos. Então, eu vou deixar disponível essa página lá na plataforma para vocês. Ô, tia, você me chamou? Chamei, Felipe. Eu me decabei. O que que era chicken sandwich? Peter. Ah! O chicken sandwich. Sanduíche. Sanduíche de queijo, de chicken. O que que é chicken? O que que você acha? Ah, tia, sanduíche de queijo. Eu quero fazer uma piada. Chicken é sanduíche de frango. Eu quero falar uma piada. Seria sanduíche de branco. Branco, ok? Pode colocar uma piada. O que que dá? Ah, é verdade. O homework da semana, para finalizar a aula de hoje, o homework da semana é brincar com o quebra-cabeça, com o jogo da memória. Depois que você brincar, você vai montar no seu caderno todas as palavras e imagens que são healthy e todas as que são unhealthy. Mas antes você vai brincar para você aprender as palavras, ok? Ô, Tide. Tia, posso fazer uma piada? Tia, posso fazer uma pergunta? Posso fazer a pergunta. Você vai deixar esse homework lá na plataforma? Vou, vou deixar ele corrigido lá na plataforma. Tide. Ok? Tide. Posso fazer uma piada? Tide. Ok? Ó, por enquanto eu vou interromper a gravação. Bye, bye. E vou ficar aqui só. Bye, bye. Tide. Ok? Tide. 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 Tide.